Bom dia a todos e a todas, né? Só para fazer o esclarecimento a respeito da situação da Enel. No dia 31 de agosto, veio a equipe da Enel na escola municipal. Vieram fazer o corte da energia indevidamente. Pedi ao Raul e ao André e ao secretário Júnior que se dirigisse à escola e mostraram seus comprovantes. E eles mostraram o comprovantes à Enel e eles se retiraram. Portanto, não foi feito o corte. Novamente, no dia 4, uma outra equipe chegou aí com ordem de corte. E assim, novamente, eu mandei a equipe lá mostrar novamente os comprovantes que estavam rigorosamente em dias. E eles, se não, não havíamos cortado. E cortaram, não cortaram. E cortaram. Indevidamente, ilegalmente, cortaram. Mas, no mesmo dia, nós entramos com o requerimento pedindo a relegação. E, por coincidência, coincidiu no feriado dia 7 e dia 8 de setembro, né? Então, na segunda-feira, temos contato com a Enel. Tive uma reunião aqui com o diretor, doutor Oswaldo Ferre e com a diretora Lilian. E fizemos uma proposta de parcelamento. Isso eu aceito. Só que a Enel veio fazer a ligação da energia da escola na quinta-feira pela manhã. Mas eu queria dizer que isso é normal. É um erro humano, né? Foi uma negligência da Enel, né? Mas que as aulas foram perdidas. Já falei com o secretário Júnior. Esses três dias que foram perdidos, né? Esses dias serão recuperados. Então, não vai vir nenhum prejuízo para os alunos, né? Deixarei os pais tranquilos e as mães também, que vão ser recuperados, né? Queria pedir desculpa que foi um erro não nosso, mas que não da Enel. Mas isso acontece. Mas já está solucionado, as aulas já estão normais. E nós vamos tocar, recuperar os TIs perdidos. Muito obrigado. Fique sabendo de tudo com José Luleite.